Olá pessoal, tirando esse novo relato de consumo, geralmente eu faço a filmagem lá no motor do carro hoje eu vou abrir uma sessão, vou filmar aqui dentro de casa porque a rua tem muito cachorro aqui, eles estão latindo tudo ao mesmo tempo e eu não consigo, vai sair o vídeo, vai ter que falar muito alto, vai sair muito no vídeo então eu vou fazer essa filmagem aqui dentro hoje eu tirei lá do carro o gicle de lenta 55 que eu estava usando vou focar aqui, 55 que eu estava usando e tirei essa média também eu estava usando 125 no principal, 135 no ar, 55 na lenta, 50 no injetor 15 graus no avanço de ignição essa média eu rodei, esse último abastecimento que eu fiz aí eu consegui fazer 9 km por litro com essa configuração aqui também nesse meio tempo aí, logo antes um pouco de abastecer eu fiz a troca de óleo também, para não influenciar muito já que estava praticamente na transição aí, no final eu não rodei nem, antes de abastecer eu não cheguei a rodar nem 4 km aí, com o óleo novo, até o abastecimento e também coloquei um óleo novo eu ia, a princípio, mudar, ia segurar nessa última configuração aqui ia mudar ou o injetor para um 60, para a gente começar a tirar a média ou ia baixar o ar para 125, para a gente tirar a média para ver mas eu tenho aqui em casa um gicle de lenta de 52,5 inclusive ele é original Solex, 52,5 então eu praticamente falei, vou tentar testar ele o que eu consegui, eu consegui fazer o carro funcionar na marcha lenta com ele que ele é um gicle, na minha opinião, demasiado pequeno mas eu consegui fazer o carro funcionar o que eu tive que fazer para o carro segurar a marcha lenta eu tive que abrir, aquele parafuso que regula a altura da borboleta ali o parafuso frontal do cabrador eu tive que aumentar meia volta nele, apertar meia volta assim, a rotação de marcha lenta subiu no contagio de 750 para 800 subiu 50 rpx e o parafuso da mistura, aquele lateral do cabrador que regula a mistura eu fui regular a mistura, eu tive que abrir ele a princípio meia volta para o carro sustentar aí depois de que a gente foi regular a mistura ele pediu para ser aberto mais um quarto ou seja, dos 55 para os 52,5 ele teve que abrir mais 3 quartos de volta peguei, já rodei, não consegui fazer o vídeo de manhã já rodei com essa configuração aqui 125 principal, 135 no ar, 52,5 na lenta 50 no injetor, 15 graus de avanço e o iconostate sempre aberto lá uma esfera dentro consegui fazer rodar porém, ainda essa cor de velas não vai alterar a ponto de falar que isso aqui já é a cor de vela dessa nova configuração porque eu rodei hoje cerca de 25 quilômetros só então não é o suficiente para mudar a coloração da vela por enquanto qual a minha opinião sobre isso daqui sobre isso aqui, a forma de dirigir é praticamente a mesma coisa do 55 para mim sair, eu tenho que dar um pouquinho aquela queimada de embreagem aquela bombeadinha no acelerador para subir o giro ficou um pouco mais lento o carro em relação ao 55 ele demora um pouco mais para responder não é que ele engasga ele demora um pouco mais para responder eu tive que usar mais tempo a segunda e a terceira marcha a quarta mesmo ele só aceitava acima de 60db, aliás, de 55 quilômetros por hora lembrando, eu uso o 1300 motor 1300 original, platinado com o câmbio original 835, o câmbio mais curto tirando da Kombi então ele pediu mais tempo essas marchas eu estava subindo uma leve rampa não é tão leve assim uma rampa praticamente uma subida eu estava subindo de segunda a 35 e com essa configuração aqui 60, com essa 65 a 70 eu pegava essa segunda eu puxava ela um pouco mais até perto de 40 por hora e colocava a terceira e sustentava e até aumentava a velocidade já nessa daqui de 55 isso já não ocorreu a de 60 já foi um pouco mais complicado de ocorrer teve que subir um pouco mais a de 55 então isso não ocorreu para mim fazer isso eu teria que chegar no limite de marcha eu teria que puxar o giro bem alto para mim trocar para a terceira e sustentar os 52,5 então eu tive que segurar a segunda e subir em segunda mesmo quietinho ali na direita então ele ficou um carro um pouco mais lento a parte de arrancada dele não está tão rápido mas está praticamente a mesma coisa do 55 em resumo ficou um pouquinho mais lento que o 55 é outra outra dúvida né que o o Caio estava estava conversando no 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 fórum né no fórum não no whatsapp é o problema da de mudando um pouco de assunto o problema de esquentar a bobina é ele colocou os cabos da boche e começou a esquentar a bobina tirou o cabo da boche e voltou a NGK e a bobina parou de esquentar o problema dos cabos da boche não são os cabos e sim os terminais esse aqui é um terminal boche que veio nos cabos novos que eu comprei esse é um terminal que estava no meu fusca que eu não me desfaço dele é um terminal original eu consegui mostrar aqui não sei se é original do carro ou é de reposição que foi trocado ao longo do tempo aí e eu não não me lembro dessa história comigo não foi trocado porque eu não troquei ele esse terminal da boche ele tem uma resistência se eu pegar aqui multímetro em escala de de 11 aqui e colocar ele aqui ó vamos ver se eu vou conseguir fazer isso e colocar ele aqui ó ele vai dar uma resistência tenta ficar quieto vai pegar ele ele vai dar uma resistência 6 ohms então ele tem uma resistência 6 ohms esse original ele não tem a resistência eu não tenho nenhum NGK pra mim pra mim poder poder tirar colocando ele é direto ele não tem resistência ou seja a corrente passa direto então esse é um dos motivos da bobina não esquentar com esse terminal ele não acumula a corrente ele não estrangula a corrente o Bosch ele tem resistência alta o NGK eu não tenho nenhum pra medir mas ele ele é ele tem uma resistência é um pouco mais baixa que o Bosch mas ele tem resistência esses daqui sem resistência eu não sei se agora ainda tem a Olympique que ainda fabrica cabo de vela que não tem a resistência aqui pra que serve essa resistência aqui no livreto da Volkswagen de serviços aquele que eles usavam em agência em concessionária lá cita que para carros que sairiam de fábrica com rádio era pra usar terminais resistivos isso aqui é terminal resistivo os cabos da Volkswagen são cabos de vela com terminais resistivos não poderia ser cabos resistivos pois a distância de um cabo no outro de um principalmente o cilindro um e dois a distância do cabo os cabos são muito grandes pra ser resistivo e ia alterar muito a a faísca ela ia sair muito fraca ela ia atrapalhar muito a propagação da da faísca então eles fizeram terminais resistivos então para carros que saiam com rádio quando você liga o rádio e o motor ao mesmo tempo ali e o rádio ligado ia ficar aquele chiado de motor no rádio e com os terminais resistivos isso não acontece ele não teria esse chiado no motor já os carros que saiam de fábrica sem o rádio vinha com esses terminais sem resistência isso aqui também é usado em terminal resistivo em carro com ignição eletrônica pra não vamos falar assim não afetar esse como posso dizer esse esse sinal que a que a que a alta tensão provoca no sistema elétrico não afetar não causar interferência no módulo de ignição então também seria terminais resistivos o problema é que o terminal resistivo da Bosch vem com muita resistência talvez em alguns carros isso não 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 dê diferença mas a maioria que que tem que tem conversado comigo tem tem se resolvido o problema trocando o terminal resistivo depois eu vou mostrar no carro os cabos que eu tenho os cabos da Bosch eu tirei esse terminal e coloquei esse no lugar os cabos em si a resistência dele é direto se você encostar as duas pontas uma ponta no cabo e outra ponta lá ele faz isso daqui ele passa ele passa corrente direto ele não tem resistência outra coisa também que não pode ter resistência é a vela do Fusca a vela do Fusca ele tem que ser direto também você tem que pegar ela encostou no polo central e encostou na 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 ponta da vela ela tem que passar direto vê se eu consigo fazer isso aqui de um jeito aqui ele tem que ele tem que também passar corrente direta aqui se você colocar ela aqui no no polo central e aqui embaixo ela tem que passar corrente direto se não tiver passando corrente direto a vela está interrompida aqui no meio e também vai dar problema na ignição existem velas resistivas mas o Fusca não o rotor também ele apresenta uma pequena resistência o rotor esse aqui é um rotor que eu tenho aqui que eu estou usando no cá deixa eu ver se eu consigo calçar aqui para filmar ao mesmo tempo o rotor também ele tem aqui uma leve resistência o rotor ele também tem uma resistência só que ela não é tão alta se eu encostar aqui se eu encostar aqui ele vai dar por volta de 5 entre 5 a 8 anos entre 5 a 8 anos e esse aqui é o que eu estou usando no carro esse aqui é um novo que eu comprei e não usei ainda ele dá um pouquinho mais de resistência do que aquele outro lá está dando 6 está dando por volta de 6 anos e é mais ou menos a mesma resistência que dá nesse terminal resistivo aqui então se imagina faz que já tem resistência do rotor e depois pega a resistência desse terminal resistivo aqui também ele vai esquentar a bobina aqui está dando 6 ohms também então isso é um isso é o é o princípio que está esquentando a bobina do pessoal que está usando o cabo da da bocha no caso do fusca em alguns não acontece isso mas em alguns acontece isso então essa média eu vou colocar esse gícola de lenta de 52,5 vou rodar nessa média e vou pegar e vou anotar aí no próximo vídeo a gente provavelmente já vai ter quanto vai ter dado de consumo com isso daí aí eu vou ver ainda se eu vou começar provavelmente eu vou pegar o valor aqui no caso vamos por se der uma média melhor no nó com esse 52,5 eu vou usar essa mesma configuração aqui só vou mudar o injetor para 60 para a gente ver se melhora um pouco a arrancada aí e ver se vai alterar muito na média se ela der acima do que esse 9 aliás a média abaixo do que o 9 eu vou usar essa configuração e vou aumentar aqui para 60 o injetor então a partir do próximo vídeo a gente vai mexer em injetor e vai usar um 60 depois posteriormente um 70 acabando fazer isso daí eu vou pegar a melhor configuração de consumo e vou começar a baixar o ar para a gente tirar essas configurações aí para ver qual que vai gastar menos e qual que vai gastar mais então espero que tenham gostado desse vídeo breve e até a próxima então muito obrigado por assistir